Não se intimida, tá? Isso é o corte do fluxo, tá? Respeita a vida Vá, vá, dá foto do peito E também da pepé Vá, vá, dá foto do peito E também da pepé Quinha, 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 quinha E também da pepé 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 Vá, vá, dá foto do peito E também da pepé Quinha, quinha, quinha E também da pepé Quinha, quinha, quinha Cheio de balão na mente, cheio de piranha no baile Então joga tabaco pra frente, só estiga os amigos no vale Bota a mão na tcheca, tira a mão da tcheca Vira a cara pro escurinho, te botou na base Na hora certa, então vai sentar pra mim Vai sentar pra mim Vai sentar pra mim Vai sentar pra 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 Vamos dar foto do peito e também da Pepequinha E também da Pepequinha E também da Pepequinha